Ei pessoal, imagina a minha surpresa quando eu vi que a Hande estava fazendo para mim hoje. Low Carb Oral Cooks. Estou totalmente louca sobre isso. Eu não posso compartilhar esse cook, mas eu vou ser bom e vou te contar como fazer. Certo Hande? Pegue sua espuma e vamos começar. Low Carb Oral Cooks. Primeiro, vamos fazer o encerramento. Para isso, você precisa... 100g de creme de creme em temperatura ambiente. 1 Tb de extrato de vanilha. 1 Tb de açúcar de coco. 1 Tb de açúcar de coco. Misture bem e reserva. Agora é o tempo de cozinha. Em uma panela, adicione 1 tb de açúcar de coco. 3 Tb de açúcar de coco. 1 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 Tb de açúcar de coco. E um pouquinho de sal. Mixe tudo juntos. Em uma panela separada, misture 2 ovos grandes, 2 colheres de sujeito de coco, 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 e misture bem, até que tudo seja combinado. Preheça o oven para 250C, e coloque um papel de apartamento na sua cozinha. Coloque a panela em uma panela, e deixe-la cozinhar por 10 minutos. Quando os seus cozinhos estão completamente secos, comece a colocar um sujeito em uma cozinha e em outra cozinha. como um sanduíche, mas feita de cozinhas. Agora me desculpe, não tenho tempo para blá blá blá. Se inscreva no nosso canal e deixe-me alone. Tenho um sujeito de coco para comer. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!